Então bora ver o lucro dessa brincadeira do vídeo de hoje, né rapaziada? Vamos ver aqui com vocês 168 milhões de cães, era pra ser... E aí pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Coutinho aqui E rapaziada, eu ando no vídeo de hoje, a gente vai fazer algumas mudanças pro meu time Que podemos resumir que não vai ser, tipo, literalmente bom pro meu time Mas é sobre uma estratégia que eu tenho e vai acontecer com o passar do tempo Eu acho que vocês podem acabar me entendendo, pelo menos eu acho que algumas pessoas vão entender E outras vão acabar não entendendo o porquê de eu fazer isso, beleza rapaziada? Essa estratégia, ela se baseia em eu trocar aqui o ponta esquerda, né? Que é o famoso boss que eu chamo O Skoules, o Hudger, o Koeman, o Renato Lanches e também o Di Magia, tá rapaziada? Eu não vou trocar eles porque eles são carta ruim Longe disso, são ótimas cartas Esse time aqui tá perfeito, não tenho nada a criticar O que eu vou trocar, rapaziada, é por um motivo aí que vocês vão entender ao passar do vídeo, beleza? O mundo sabe, rapaziada, que com o passar do FIFA, ele tem fases, né? Você sempre vai trocando as suas cartas E nunca que a carta que você começou, você vai manter até o final Até porque não tem como, vai lançando cartas de over maior E isso é bem lógico na cabeça de vocês, né? E é um dos motivos, né? De eu estar fazendo essa troca Porque com o passar dos eventos, vai lançando cartas aí de over maior No FIFA já temos cartas de over até 107 Mas é claro que não é gratuito, então não tem motivo As minhas cartas estão caindo no momento, tá rapaziada? Mas eu estou prisando o futuro, velho Essa carta do Koeman, por exemplo, chegou num preço absurdo Um valor de 80 milhões Isso aqui é muito dinheiro pra uma só cartinha, rapaziada É claro que ele é sim um dos melhores zagueiros do game Se não for o melhor Mas 80 milhões é muita coisa numa cartinha Isso aqui só serve pra quem for ali tentar pegar top 1, top 2 Que eu percebi que não é coisa pra mim estar tentando fazer Um motivo interessante também, rapaziada É que com o quão mais coins eu tenho aqui Eu consigo criar mais vídeos Principalmente nessa escassez que a gente está tendo aqui no FIFA Está muito difícil de criar conteúdo Então quando eu tiver coins, eu consigo criar conteúdo Caso eu não tenha, fica muito complicado de eu estar pensando Em algumas coisas assim, sobre o evento no FIFA, algo do tipo, né? Então coins são essenciais pra gente estar fazendo vídeo pra vocês O último fato, rapaziada, não menos importante É que com essas trocas eu vou cair apenas um overall A diferença é que eu vou sair do over 124 e vou pro over 123 Mas eu vou estar over 123 Provavelmente multimilionário nessa brincadeira, beleza? Então bora lá, rapaziada Aqui tem muita coisa pra gente estar fazendo aqui Principalmente mostrar pra vocês quais cartinhas eu estou pensando Em colocar nesse time aqui, beleza? Então bora lá primeiramente no mercado pra vocês terem alguma ideia Indo aqui pelo mercado, rapaziada Tem aqui algumas cartas que eu separei Como vocês podem ver aqui, temos dois pontas aqui, né? O ponto esquerdo é carrasco Que é uma carta que me chamou muita atenção 5 de perda ruim, 4 de finta Um ótimo fôlego Corre pra caramba, finaliza muito bem Vem com impulso de agilidade O melhor impulso, em minha opinião, pra um ponta esquerda Ou ponta direita, né? Também temos aqui o Thomas Miller, né? Rapaziada, uma carta também com 5 de perda ruim Vem aí com fôlego ótimo 4 de finta, né? Rapaziada, não vem aí com ritmo e uma aceleração Igual normalmente os pontas vêm Porém, em quesito finalização Também passe, entre outros aspectos, né? É uma carta muito top Inclusive também, vamos testar ele aqui com vocês Uma carta muito interessante Me chamou muita atenção E também vem no over 104, né? Agora, vindo pela zaga Uma carta que talvez muita gente pode se perguntar O porquê de eu estar trazendo ela aqui pro meu time Essa carta seria meio que o cumprimento aqui do nosso Felipe, né? O que o Cordoba não tem, o Felipe tem E o que o Felipe não tem, o Cordoba não tem, tá rapaziada? Então, são dois zagueiros que acabam se completando, né? O que o Cordoba tem, que o Felipe não tem? No caso, seria um pouco mais de velocidade, né rapaziada? Que é uma carta aí, como vocês podem ver Chega ali a um 102 de pique, 110 de aceleração Muito bom ali em quesito de marcação, né rapaziada? Já o nosso Felipe aqui, ele é uma carta um pouco mais lenta, né? Vocês podem ver que tem 86 de aceleração e 92 de pique Que também não é aqueles absurdos Nossa, ele não vai conseguir correr, vai ficar igual a mesma em campo Também não é assim, né rapaziada? Mas ele é um pouco mais lento, né? Em quesito de marcação, aqui tem uma carta muito interessante Como vocês podem ver aqui pelas stats, né? Ele vem com alta pra defesa, baixo pro ataque Isso é ótimo, isso é excepcional 1,90 de altura, que é o que acaba pecando aqui no Cordoba, né? O Cordoba aqui, o que pesa nele é a altura de 1,73 Porém, ele é baixo no ataque e alta na defesa O que também vai ser muito interessante Pra quando eu estiver jogando partidas de 1 contra 1 Sem contar que ele entrosa com qualquer cartinha, né? Ele vem com impulso de marcação Que também é o mesmo do Felipe E que eu utilizo nos meus dois zagueiros Que seria o Rudiger e o Koima, né? Então, com o impulso eu não vou precisar se preocupar Com essas duas cartas chegando pro time Mas eu apresentei apenas, rapaziada Os dois zagueiros que eu vou colocar E os dois pontos, né? Faltam os dois meio campistas Que eu acabei não falando pra vocês ainda No caso, quem eu vou estar colocando no lugar do Skoulis Seria a cartinha aqui do Hinaldo, tá? Eu sei que não tem como comparar Mas a cartinha do Hinaldo foi uma carta que me interessou bastante Quando eu peguei a cartinha dele Joga muito em game Faz o seu trabalho Então, muito interessante a cartinha do Hinaldo Chegando aqui pra gente no lugar do Skoulis Eu sei que o Skoulis vai fazer uma falta Mas tá tudo bem, né, rapaziada? No lugar do nosso queridíssimo Renato Lanches Eu decidi ir de Rude Gullit É claro que eu não deixaria de fora essa fera, né, meus amigos? Estamos falando de um dos melhores meio campistas É claro que ele acaba não... Olha, ele ganha em stats Em algumas coisas aqui no Renato Lanches Finalização, pênalti, voleio Pô, vocês veem que o Gullit é diferenciado pra caramba, né? Então vamos fazer aqui a troca já, né? Renato Lanches acaba saindo para a entrada do Gullit E é mais ou menos assim que a gente vai fazer, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma escalação ativa Escalação que não tem nada a ver com essa aqui Então a gente começa assim, ó Vamos pegar o Coima Vamos tacar aqui as classificações do nosso Coima No queridíssimo Gullit Com isso, o Gullit fica no Over 102, né, rapaziada? E o Gullitão no Over 102 A gente vai fazer o seguinte Vamos vender o Coima Porque é a carta mais cara do meu time Que com a venda dele eu já consigo comprar Os outros jogadores que eu tenho interesse, né? Vou tá deixando o Leng Lê aqui por enquanto, né, rapaziada? Mas a gente não vai utilizar o Leng Lê, né? Inclusive, vou tá até tentando vender ele daqui a pouco, né? Vamos aqui agora em meus jogadores Vamos em vender Vamos aqui 80 milhões E listar o nosso queridíssimo Coima Eu espero que ele venda, né, rapaziada? Até porque a gente tem bastante coisa pra fazer Se bem que dá pra olhar aqui o Skoules É, o Skoules eu acho que também dá pra dar uma listada aqui, hein, rapaziada? Deixa eu ver aqui como que está o Di Maria Di Maria também dá pra estar listando Renato Lanches aqui por 20 e poucos milhões também interessante, né? Deixa eu ver outra carta O Rudger Uma carta também que eu vou estar tirando do meu time Eu acho que eu vou listar agora o Rudger, né? Juntamente com o nosso queridíssimo Até esqueci o nome O Coima, né, rapaziada? Vou estar listando também o Rudger, né? Vou passar aqui as classificações dele para o Hinaldo O Hinaldo vai para o Over 103, rapaziada Daqui a pouco vocês vão entender como que vai ficar o time E eu acho que vocês vão ficar aí com a cabeça mais livre, né, mano? Porque isso aqui é um pouco de loucura, né, cara? Estou tirando uma das melhores cartas do jogo, né? Como podemos assim dizer, para substituir por umas nada a ver Como podemos assim dizer também, né? Então vamos aqui, ó Procurar aqui agora o Rudger Vamos listar também pelo maior valor E agora, rapaziada, não tem outra É esperar vender porque a gente precisa comprar essas outras cartinhas, né? Enquanto isso, como eu tenho o preço ali de estar comprando o Felipe A gente pode estar fazendo a ordem do Felipe aqui com vocês, hein, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó Temos aqui o Cordoba por 18 milhas Tem aqui o Manor Ah, o Manor, vou estar fazendo aqui a compra do Felipe com vocês, né? E o bom é que a gente já vai adiantando algumas coisas, né? Então vamos aqui comprar o Felipe Daqui a pouco ele chega aqui para a gente Enquanto isso vai vendendo as outras cartinhas ali, né? Já temos praticamente, ó 130 milhões em coins listado aqui, né? Se vender a cartinha do Rudger e do Coima Já tem 130 milhões É claro que tem a taxa de 10% do mercado Que é muito pesado Que seria um total de 13 milhões de coins Mas no fim a gente vai lucrar bastante nessas cartas, né? Agora vamos aqui na nossa zaga Vamos tirar esse Gabriel Paulista aqui Vamos colocar o Felipe, né, rapaziada? Que é uma carta que me chamou muita atenção E agora a gente pode estar tirando outra cartinha aqui do time, né? Sobre o Di Maria Ou posso estar fazendo aqui com o Escolhos Escolhos também é uma carta interessante Mas eu vou dar uma olhada no mercado Para ver qual que eu consigo listar mais rápido Como podemos assim dizer Se é o nosso queridíssimo Renato Lanches Ou o queridíssimo Escolhos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó O Renato Lanches tem ordens a 30 milhões E pessoas que querem comprar 28 O Escolhos a 47 milhões Uma dúvida grande, rapaziada Mas eu acho que eu vou estar listando o Renato Lanches Mano, vamos aqui agora no nosso time novamente Vai ser isso aqui, rapaziada A gente vai trocando rapidamente E, mano, você tem que tomar cuidado aqui Para o nosso time dar entrosamento certinho, hein? Meu amigo, ó O Felipe já não entrosa com o nosso goleiro Mas tudo bem que esse entrosamento Não vai prejudicar a gente, né? Deixa eu procurar aqui o Renato Lanches A gente vai em transferência Seleciona aqui o nosso queridíssimo Felipe E show de bola, rapaziada Ainda temos 2 mil tokens Dá para fazer uma boa brincadeira E agora eu vou estar listando aqui O Renato Lanches com vocês, né? O nosso time foi para o Over 120 Mas ainda tem bastante coisa para estar mexendo, rapaziada Fica tranquilo Que o meu time vai voltar pelo menos para o Over 123, né? Deixa eu ver aqui o Renato Lanches Vamos estar listando aqui para uns 29 milhões E com isso a gente termina a nossa primeira leva, né, rapaziada? Agora esperar e torcer para estar vendendo essas cartas Para depois eu voltar com vocês Beleza, rapaziada? Mano, acabou acontecendo uma ordem aqui O nosso Rudiger vendeu E eu acho que com ele vendido Eu já consigo comprar todas as cartinhas que a gente precisa, né? Bora resgatar aqui 50 milhões para a conta, né, rapaziada? Vamos aqui para 53 E bora começar a comprar essas cartas aqui, né? Vamos tentar comprar o preço mínimo no momento, né? Porque economizar é o que a gente quer E a gente precisa, beleza? Vamos tentar comprar a cartinha do Miller E também a carta do nosso queridíssimo Carrasco, né? 25 milhões Acabou aí não dando tanta grana Até porque as duas cartas praticamente Estou pagando 25 milhões cada, né? Mas no fim, depois a gente vende algumas cartas E compra o queridíssimo Cordoba, né, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui Esse pau Estou pagando um pouco caro nesse Carrasco, hein, rapaziada? Será que ele não cai mais um pouquinho? Provavelmente cai, né, mano? Ele é carta de evento, né? E o nosso queridíssimo Miller Ainda tem aqui a acontecer a ordem, né, rapaziada? Deixa eu ver aqui, ó Já conseguimos comprar aqui a cartinha do Miller Vamos resgatar ele aqui E bora também fazer a venda Do nosso queridíssimo Di Maria, né, manos? Como vocês podem ver Di Mariazão da massa A gente já faz a troca Coloca aqui no lugar dele O nosso queridíssimo Miller Vamos agora em jogadores E transferir as classificações do Di Maria Para o Miller, né? Deixa eu procurar ele aqui Di Maria, show de bola Achei Vamos em treinar Agora transferir as classificações Colocar aqui pro Miller Ele vai pro over 106 E a gente Ou 107, hein, rapaziada? Eu achei que era 106 Foi pro 107 E agora a gente consegue Novamente Tá listando mais uma cartinha No mercado, né, rapaziada? A gente pega aqui a cartinha agora Do Di Maria De over 102 E agora a gente lista aqui Ao maior preço possível Pra tá conseguindo Algumas coisas em cima dessa carta, né? Nisso a gente tem bastante cartas sendo listadas E estamos tentando comprar o Carrasco Que no momento tem eu e mais uma pessoa Eu e mais uma pessoa tentando comprar Se bem que, olha, ele pode acabar caindo, hein? Vou cancelar essa ordem Porque talvez não seja interessante O momento de agora tá comprando, né? Vou tá comprando o Cordoba, né? Porque é uma carta muito interessante mesmo Se bem que pelo preço Acaba sendo um pouco caro Mas espero que ele renda bem em game, né? Até porque as cartas de over 100 Estão bem carinhas mesmo, né? E como ele era do mesmo overall Decidi pagar um pouquinho a mais Porque era uma carta até interessante Em suas stats Compramos aqui a cartinha dele Agora a gente vai em nosso time Coloca aqui no lugar do Leng Lê E o bom que ele dá entrosamento Com todo mundo Já ajuda Já que o Felipe Não tem isso De dar entrosamento Com todas as cartinhas Do nosso time E vamos ver aqui Como que tá, né? Agora vamos Transferir as classicações Dessa cartinha Pro Cordoba, né? Rapaziada Com isso A gente consegue aqui Deixar ele No over 103, né? Nisso agora Nossa zaga já está pronta Zaga meio campo E só falta o ataque, hein rapaziada? Se pá Só falta o nosso ataque, né? Agora vamos trocar aqui A cartinha dele Colocar improvisado aqui Um Lucacão da massa E vamos estar vendendo O boss do Paraguai, né? Rapaziada Ainda tem bastante coisa Acontecer nesse time A chegada do Carrasco Também a venda De outras cartas, né? Rapaziada Que pelo jeito acabou vendendo Mais uma E bora acabar listando aqui O boss do Paraguai, né? Mas vamos pegar aqui Um preço interessante 34, uou, mano 13 milhões e 400 É um preço interessante, né? A gente pega o Langley aqui também Lista mais ou menos 3 milhões e 100 moedas O bom que consegue Mais algumas moedinhas E agora é esperar, rapaziada Eu não vou estar resgatando As coins do Renato Lanches No momento Porque eu quero fazer Um resgate um pouco mais Diferenciado Como posso assim dizer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui De como que está aqui A carta do Carrasco É, tem bastante gente Querendo comprar no momento Vendido aqui O nosso Langley Rapaziada A gente resgata Aqui as coins dele, né? Vamos aqui agora Para a cartinha do Carrasco Vamos fazer uma ordem, mano 22.800 Agora a gente deixa aqui Até conseguir comprar Essa cartinha, rapaziada O bom que a gente Economiza um pouco, né? Enquanto isso Ainda vai tentando aqui Vender outras cartinhas Igual o Koeman Que está bem complicado De vender Até porque não é uma carta Tão barata assim Mas eu espero Que daqui a alguns minutos Venda E o de Maria Que eu esperava Que ia vender mais rápido, né? Mas já tem gente listando Até mais barato Do que eu listei Rapaziada, mano Depois de longos minutos Finalmente a gente Conseguiu executar Algumas ordens, né? Como vocês podem ver O Renato Lanches Acho que já tinha vendido Acabou vendendo de Maria Por um preço menor Do que eu tinha listado Eu tinha listado 27.700 Conseguia vender 27.400, né? Porque o mercado Ele atualizou, né? Como vocês podem ver O Koeman estava 80 milhões Agora o preço máximo É 77.300, né? Mas mesmo assim A gente tenta vender Porque a gente É brasileiro Não vai desistir cedo, né? Agora a gente Vai ao seguinte Resgata aqui O nosso queridíssimo Carrasco Que finalmente Conseguimos fazer A compra dele Já podemos tirar Essas cartinhas daqui Né, rapaziada? Vamos tirar todas, né? Só deixar o Koeman Porque é a única cartinha Que eu estou de olho No mercado, né? E agora a gente Vai ao seguinte Vamos colocar O nosso ponta esquerda Aqui no time Como vocês podem ver A gente está Over 120 Com a chegada Do nosso queridíssimo Carrasco A gente provavelmente Vai para o 121 Ou 122, né? Rapaziada Colocando ele aqui Show de bola Chegamos no over 122, né? No impulso Ficou tudo normal Até porque o Cordoba E o Felipe Pega um de cada Passa para o Golitão Fica ali Todo mundo no 15 E o Roberto Carlos No 16 Dando aí os 16 over Sobre o impulso Né, rapaziada? 103 de overall Ali sobre o nosso time Antes era 104 Como fizemos Aquelas mudanças Agora ficou 103, né? Fizemos essas mudanças Aqui E agora, rapaziada A gente também tem aqui Para estar fazendo O nosso queridíssimo Scoles A gente vai entrenar Transferências Coloca aqui no carrasco Tá, rapaziada? Com isso O nosso time Vai voltar Para o nosso Queridíssimo Over 123 Aliás A gente estava 124, né? Mas tudo bem Chegamos aqui no 123 Show de bola É um time bem interessante Tá? Prejudicou bastante Sobre a zaga Não está tão perfeito Igual antes Mas eu acho que deve ser Interessante ainda Esse time aqui Em game, né? Já no mercado Manos A boa está aqui Literalmente aqui, né? Vamos estar listando Agora o Scoles A uns 54 milhões e 200 Tá tentando pegar O maior preço nele E o lucro de hoje, rapaziada São simplesmente Isso aqui, ó Como vocês podem ver O Renato Lanches O Di Maria O Coima E o Scoles Todo mundo À venda Tá, rapaziada? O ponto esquerdo Eu tive que vender Pra estar recolhendo As Coins dele Inclusive, acho que eu mostrei Pra vocês tudo certinho No vídeo E foi isso, manos Como eu estava só Com 13 milhões de Coins Aqui, né? No final A gente vai terminar Com 170 milhões De Coins Após vender Tudo isso aqui Então, provavelmente No final desse vídeo Você vai ver Eu com esse time De GR123 Acabamos caindo Um overall E a gente vai ficar Com 170 milhões De caixa Enquanto está vendendo As nossas cartas Rapaziada Bora testar Esse time Aqui em game Estamos quase Voltando a 1 milhão E 100 mil copas Como vocês podem ver O nosso meio campo Também foi bastante Prejudicado O ataque Ele até acabou Ganhando um upgrade Porque com a chegada Do Miller E do nosso queridíssimo Carrasco Acabou dando uma melhorada Mas bora testar Sobre a zaga Sobre a zaga Eu acho que foi o que mais Prejudicou Tinha uma zaga De uma das melhores Do game Agora mudei Para uma zaga Mediana Como podemos assim dizer Né rapaziada Vamos tentar fazer Um ataque aqui Miller fazendo Sua estreia Estamos com o Zagueiro do adversário Agora trocou de posição Com o Gullit Possivelmente Né rapaziada Trocou de lado Agora Estamos ainda com Petizão aqui Na nossa volância Uma ótima cartinha Que deixa bem complicado De ele estar fazendo Os avanços dele aqui Mas acabou conseguindo Fazer um avanço Interessante Petit salvando a gente Mano Não tem como tirar Essa carta do time Rapaziada Petit salvou demais Agora complicou Que eu tentei fazer um lance Acabei errando O toque aqui Com o Miller Vai tentar avançar novamente Né O time dele bem ofensivo Né rapaziada Temos que tomar cuidado Pois nossa zaga Não está absurda Igual antes E a gente tem que tentar Desarmar o mais rápido possível Né Tocou aqui pelas lateras Onde a gente tem um Klaus Um ótimo lateral Veio aqui agora Com o Gullitão na batida Petit novamente Se destacando Pô Que cartinha maravilhosa Né rapaziada Gullitão da massa Agora a gente vai correr um pouco Viu passando o Lewandowski Hum Meu amigo Se você deixa essa bola Rapaz Você ia ver só o gol Do Lewandowski Subindo Né rapaziada Mas está aí Primeiro tempo Foi bem disputado Né rapaziada Lá e cá Um jogo bem empacado Zero a zero E bora para o segundo tempo Mano Não sei quem começa com a bola Ele começa com a bola E bora lá Mas a gente tem que tentar reagir Mano Nosso ataque melhorou Mas a minha gameplay Ainda continua Muito ruim Né mano Só Está vindo o Pavar aqui Tranquilão Tocou a bola ali para a zaga Ah mano O time por enquanto Está se saindo bem Rapaziada Não é realmente o que era O absurdo antes Mas aqui se tivemos Se nós tivesse com aquele outro time Ainda rapaziada Provavelmente o jogo ainda estaria Zero a zero Né Porque o cara não fez tanto Lances perigosos Ainda Aqui me cobre Olha o Petit Velho Olha esse Petit Mano Na moral rapaziada A minha zaga só ficou ruim Só para mostrar o quanto O Petit é apelão Rapaziada Não é possível Mano Que cartinha Fenomenal Essa aqui não tem como tirar Do time Rapaziada Nem por 50 milhões Nem por nada Que carta top Essa do Petit E olha ele aparecendo Aqui no ataque Está pedindo falta Ali para a gente Não deu muito certo Na em cima Encaixou a bola Provavelmente vai tocar ali Pelas laterais Olha o Petit Aqui no ataque O cara é onipresente Cartinha muito boa mesmo Dificilmente Tiro ele do meu time Até porque eu poderia Ter muito bem Ter colocado o Endo No lugar Do nosso queridíssimo Petit E ter continuado ali Com o Scoles Rapaziada Mas não O Petit é muito brabo Não tem como tirar do time Uma carta onipresente No meu time Está em todo canto E sempre me ajudando Lewandowski Tentando fazer um lance Ali um ótimo chute Nosso goleirão Estava esperto Conseguiu espalmar Para fora Vamos tentar marcar Aqui o jogadorzinho dele Tentou fazer um lance Roberto Carlos Quem disse que os baixinhos Não dá conta Aqui nos laterais Filho Tem que respeitar Agora o homem Está na corrida Simplesmente Ninguém está subindo com ele Vou tentar voltar Consegui voltar Show de bola Deu um toque aqui Pela frente Não consegui executar Meu toque Mas ainda a bola Sobou para a gente O Rinaldo Vindo aqui No lance interessante O Carrasco Deu um corte Ai papai Tomele Nossa senhora Boa Nossa que interceptação Do Keline Rapaziada Uma batida Meu Deus Na trave Que que é isso Vai me livrar Miller Amigo Que que foi isso Rapaziada O que que foi Essa loucura Mano Primeiramente A gente chutou Deu tudo errado Depois deu outro chute Bateu na trave Sobrou no pé Do Miller E garantimos Aos 90 O gol Da vitória Mano Que time Doideira Rapaziada Mano Pior que eu curti Cara Eu curti Esse time Mano Mesmo que não Esteja o absurdo De antes Eu curti Bastante O desempenho Que teve Nesse jogo Rapaziada Deixa eu ver aqui Como que foi As características O cara Teve muito Mais posse De bola A gente Teve mais Finalização Foi um jogo Bem truncado Mano Um jogaço Achei Achei Que mereceu O placar Tá ligado A gente jogou Bem pra caramba E tá aí Manos 1x0 Conseguimos ganhar A partida E tá um time Interessante Ainda Claro que a gente Fez mudanças Que talvez Sejam um pouco Complicado Pro meu time Sobre a minha Zaga Mas mano O desempenho Foi bem interessante Petit Me salvou Pra caramba O bom Que mostra A raça Do Petit A carta Mais cara Do meu time Mostrando Pra o que Veio Rapaziada Um time Bem interessante Que eu queria Que vocês Deixassem nos comentários Se você acha Que valeu a pena O que eu fiz Ou não Lembrando Que além De eu ter feito Esse time aqui Que é claro Não é tão melhor Que o outro Eu vou ter 180 170 né Porque ainda tem A taxa do mercado Mas 170 milhões De caixa Pra mim Tá brincando E fazer o que eu quiser Né rapaziada Então Pensem nisso Depois que eu vender Essas cartinhas Porque Mano Você tá louco É muita coisa Ainda sobrando Então é isso Rapaziada Espero que vocês Tenham curtido Vídeo Se vocês curtiram Já sabe Se eu conseguir Resgatar Aqui as coisas Dessas cartas Eu volto Com vocês Nesse vídeo Caso eu não Consiga Né manos Porque eu quero Postar esse vídeo Segunda-feira Vai tá aparecendo Pra vocês Só até essa parte Beleza Então eu volto Se eu conseguir vender Quaseada Eu voltei E mano Os cara Tava mão de vaca Meu parceiro Caraca Os cara Tava disputando Pra quem pagava Mais barato Aí eu fui lá Listei a 75 Tá ligado Os cara Começou A 72 Milhões E 500 Aí um foi lá E listou A 72 Milhões E 700 E assim Os cara Fui aumentando Até 73 Milhão Foi a 74 Aí eu falei Mano Se eu pegar 75 milhões Nesse coima Aqui Já tá valendo Aí os cara Foi lá E comprou Desistiu Da disputa E acabou Comprando A minha Cartinha Então bora Ver o lucro Dessa brincadeira Do vídeo De hoje Né rapaziada Vamos ver aqui Com vocês 168 Milhões De cois Era pra ser 170 Né Mas Acabei abaixando O preço De algumas coisas Mas no fim Deu tudo certo Rapaziada É quase 170 milhões Se for dar Olhada aqui Como vocês podem ver Nossa senhora Eu acho que deu Tudo certo Meus amigos Deixa nos comentários O que você achou Beleza Então é isso Manos Espero que vocês Tenham curtido O vídeo Se vocês curtiram Já sabe Deixa aquele like Que me ajuda Bastante Se você for Novo Carlos Está muito bem-vindo Já se inscreve É nóis Tamo junto E fui